Boa noite, meus amigos queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu vim atender o pedido de uma amiga muito querida aqui do nosso canal. Ela me perguntou como eu fiz a estrutura aqui do meu orquidário. E hoje eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Eu vou mostrar, pessoal, o orquidário aqui do fundo da casa, porque foi no vídeo desse orquidário que ela fez a pergunta. Então, eu acredito que seja esse aqui onde eu cultivo nos cachepôs de madeira. Mas tem aquele outro lá, da frente também da casa. Eu acredito que seja essa a dúvida dela. Eu vou falar um pouquinho para vocês como eu fiz aqui essa construção, que madeira eu escolhi, qual a altura do orquidário, que sombrite. Eu estou usando aqui, tá? Tem dado muito certo, tanto a tela de sombreamento, como a estrutura de madeira também deu muito certo. Hoje eu quero explicar certinho para vocês tudo isso. E quero atender o pedido dessa minha amiga querida, que está fazendo lá na casa dela um cantinho para as suas meninas. E eu vou tentar ajudar ela e a todos que tiverem interesse nesse assunto. Já peço seu like, meu inscrito querido e amado. Não esqueça, é super importante. E se você está vendo esse vídeo e ainda não ativou a sua inscrição, já te convido também a se inscrever. E vamos lá para o vídeo que tem bastante assunto nesse vídeo de hoje, pessoal. Vamos lá começar. Pessoal, dica número 1 para a construção do seu orquidário, tá? Eu vou dar aqui as minhas opiniões para vocês, conforme o meu cultivo e conforme deu certo aqui para mim. Cada um faz o seu orquidário da maneira que gosta, que prefere, né? Eu quero só deixar aqui algumas dicas aí para a amiga que pediu. Eu quero deixar essas dicas que eu acho importante passar para vocês, porque foi o que deu muito certo aqui. Fez bastante diferença na hora do meu cultivo. E eu vou passar hoje nesse vídeo para vocês. Gente, primeira coisa, você vai fazer o seu cantinho aí para as suas meninas, o seu orquidário. Orquidário, escolha um local da sua casa onde o sol incide a maior parte do tempo do seu dia. Quanto mais sol elas receberem, é claro que com tela de sombreamento, mais chances vocês vão ter aí de ter boas florações no cultivo de vocês, ok? Pessoal, esse meu orquidário aqui, ele bate sol a maior parte do tempo desse lado aqui, onde eu coloco as minhas vandáceas, né? Sempre tenho mostrado ela para vocês também. Então, como aqui bate o dia todo, eu coloquei as minhas vandas desse lado. Pessoal, desse lado de cá, ó, desse outro lado, o sol já bate aqui somente na parte da tarde. Então, aqui, como elas vão receber menos luz, eu optei por cultivar as orquídeas monofoliadas desse lado aqui do orquidário. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. São as catleias, a maioria delas monofoliadas, que tem uma folha só, então elas necessitam de menos luz. Então, eu coloquei elas aqui desse lado do orquidário. Eu queria muito fazer meu orquidário aqui nesse corredor, né, da minha casa. É um corredor, é uma extensão da garagem, pessoal. Só que, infelizmente, nesse espaço, o sol não bate o dia todo, só desse lado aqui do orquidário. A altura do orquidário, pessoal, outro detalhe muito importante. Quanto mais altura você tiver, aí, melhor também, tanto para o arejamento das suas orquídeas dentro do orquidário, né, para não abafar, para não ficar com falta de circulação de ar entre elas, que é muito importante. Ainda mais aqui no meu caso, que tenho bastante planta. Essa circulação de ar dentro do orquidário é super importante. Pessoal, se você, como eu, aí, não tem um local que vá bater aí o sol, né, pelo menos de um lado do orquidário, de um lado da parede que você pretende fazer o seu orquidário, não vai bater o dia todo. Você vai ter que controlar essa luminosidade do seu orquidário com a tela de sombreamento, ok? Fiz um vídeo já falando só sobre tela de sombreamento, qual a porcentagem de sombrite usar conforme a luminosidade que elas vão receber. Se elas vão bater sol o dia inteiro, você vai ter que usar, aí, uma tela de sombreamento com maior proteção, né? Ou se não bate tanto sol, ou é só o sol da manhã, você vai já ter que usar uma tela de sombreamento com uma menor porcentagem para que elas recebam, aí, quanto mais sol, quanto mais luz, mais elas vão se desenvolver e vão ficar mais floridas por mais tempo, pessoal. Outro detalhe super importante também, que eu gostei demais aqui na construção do meu orquidário, né, que foi sugestão até do rapaz que fez aqui o orquidário para mim, eu quero mostrar aqui para vocês, foram essas correntes aqui, ó, pessoal. Deixa eu subir aqui na escada para mostrar para vocês. Foram essas correntes onde eu penduro os meus vasos. Olhem aqui, ó. Por que essas correntes, pessoal? Porque eu posso controlar a altura também, nesse caso, controlando sempre a mudança de estações do ano, né? No inverno, eu subo mais os vasos porque o sol é mais fraco. E no verão, eu desço os vasos para que eu não tenha aí casos de queimadura de folhas. Olha ali, ó, o mesmo arame que eu prendi aqui para prender o sombrite, ó. O arame está prendendo o sombrite aqui e eu coloquei a corrente até uma altura que eu possa controlar aí essa luz de sol quando está alta ou quando está mais baixa, dependendo aí, né, das estações do ano. Pessoal, esse orquidário aqui tem 3 metros de altura, tá? E 2 metros de largura. Olha aqui, ó, ele é um tipo um corredor. A altura dele ficou 3 metros, porque foi a altura máxima que eu consegui. Pessoal, eu peguei as informações, quero passar para vocês, quando eu fui fazer esse orquidário, eu peguei informação e orientações com o Fábio Bustili, tá? Houve vários vídeos dele aí ensinando e mostrando, dando dicas de quanto de altura, quanto de largura aí para fazer o orquidário e de tela de sombreamento também. Aí ficou bem mais fácil para que eu pudesse fazer aquele segundo orquidário lá da frente da minha casa, né, que eu mostrei para vocês. E é isso, pessoal. Quanto mais alto você conseguir aí fazer o seu cantinho, o seu orquidário, elas vão gostar mais, porque vai ter mais arejamento, mais circulação de ar dentro do orquidário, principalmente aí em dias de chuva, né, porque se ficar muito baixo, calor e chuva, pessoal, costuma aparecer bastante funguinhos, né, com chornilhas, principalmente. Então, você tem que atentar muito, minha amiga, a esse detalhe aí, tanto da altura do orquidário, quanto a luminosidade que elas vão pegar, que elas vão receber. Eu quero mostrar também para vocês aqui, que dos lados eu coloquei essa madeira, que é o eucalipto tratado, que foi a minha opção. Percebam que ele não queima a raiz, olha lá a lavanda já grudando nele, com coifa verde, ele não queima, pessoal. Coloquei aqui os pilares, nesse mesmo pilar, o rapaz fez aqui para mim, ó, aquele corte da madeira, para fixar esse outro pilar mais fino, de um lado até o outro, para que eu pudesse ter mais espaço para prender as minhas meninas, né. Então, ficou aí duas prateleiras assim, ó, tem outra ali embaixo também. Deixa eu descer aqui para vocês verem melhor. Então, ficou três metros de altura desse pilar de eucalipto tratado. Aí, depois ficou esse fino, que vai pegando de um lado para o outro, olha que linda essa menina, gente. Linda, né? Já fiz vídeo dela para vocês. E vai de um lado para o outro, ele cortou a madeira aqui para aproveitar esse espaço. Aí, eu fico com duas prateleiras em cada pilar. Olha aqui que legal que fica, pessoal. As bandas gostaram demais, tá? Quero falar também, amiga, sobre a tela de sombreamento. A minha tela de sombreamento aqui do orquidário é de 70%, porque o lado que bate mais sol, elas vão estar protegidas, porque bate sol o dia inteiro. 70% foi uma porcentagem bem legal que eu achei, que não vai faltar luz para elas. E como daquele lado, aqui, onde estão as catleias, monofoliadas, elas precisam de menos luz. E esse sol que bate aqui é o sol da tarde, que é o mais forte. O 70% também ia suprir bastante essa necessidade delas, ok? Então, pessoal, fica essas dicas aí, pequenas dicas, mas que fazem muita diferença aí na hora do cultivo de vocês, na hora de ter floração, arejamento dentro do orquidário, que é super importante. Queria passar essas pequenas dicas aí para vocês. E se eu não falei algum detalhe, alguma dúvida que você está, minha amiga, que pediu esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu respondo para você. Espero ter ajudado e passado alguma informação importante para você que está precisando saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Um beijo, eu espero vocês amanhã às 8 da noite para o nosso novo vídeo. Abração, pessoal. Até amanhã.